Você sabia que é possível fazer uma pintura em cerâmica sem precisar do forno? Eu sou a Norma Vilar, artista plástica, ministro cursos de arte em cerâmica online e de pinturas contemporâneas. Por exemplo, esta peça aqui eu fiz uma técnica de pintura frio, é uma técnica de oxidação. E se vocês ficarem atentos, me acompanhem que eu vou fazer o possível para postar amanhã ou depois uma técnica de pintura frio. Atendendo aos pedidos dos meus alunos online, eu vou ensinar uma técnica como esta daqui. E é um excelente recurso para você recuperar peças. Por exemplo, esta peça aqui, quando eu modelei, ela quebrou. E eu restaurei emendando as partes e fiz uma pintura a frio, ela não voltou para o forno. E é uma técnica de oxidação, que eu trabalho com a pasta metálica e reagentes. Parece que ela ficou no fundo do mar por anos, né? E amanhã, ou logo mais, vou fazer de tudo para colocar amanhã, eu vou ensinar uma técnica em uma escultura. Este efeito aqui, olha que cor linda. Esta cor cobre, que foi feita uma pintura frio. Então, me acompanhem.